Todos os candidatos foram convidados e aceitaram participar pelas regras estabelecidas. Os espaços vazios de José Luiz da Atena, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos marcam as faltas daqueles que, em desrespeito aos eleitores de São Paulo, não apareceram hoje para democraticamente debater com... A Veja ficou bastante puta que os caras não foram. E sempre que pode, como nesse início de fala, elas reiteram que foi um desrespeito à população, que eles firmaram um compromisso, eles assinaram um compromisso de que estariam por lá e não foram. Então eu acho que é importante botar. Segue. Não. Não, segue só o comentário dela. Com os adversários e apresentaram as suas propostas para a cidade. Lembrando que estamos ao vivo em todas as redes sociais de Veja e também na plataforma Veja Mais, em vejamais.abril.com.br. O debate Veja e Vote, caso positivo, o candidato terá um minuto. A Tabata Amaral, a candidata, será a primeira. Confirmado, então. Teve um sorteio pelas regras. Então, Tabata Amaral, para a sua primeira pergunta. A senhora tem 30 segundos. Minha pergunta é para o candidato Marçal. Candidato, nós temos em São Paulo uma situação muito grave de insegurança alimentar. São Paulo bateu recorde de extrema pobreza. São mais de 700 mil pessoas nessa situação. E de cada quatro pessoas que vivem aqui em São Paulo, uma sofre de insegurança alimentar. Ou seja, corre o risco de passar fome. No seu plano de governo, não há nenhuma menção a isso. Então, queria lhe dar oportunidade o que você propõe. Candidato, o senhor tem um minuto e meio para a resposta. Vou tirar o chapéu aqui para todas as mulheres que vieram nesse debate. Tabata e a Marina. E falar que a gente está com um problema de masculinidade, virilidade nessa nação. Por isso, os homens, principalmente o que lidera a prefeitura, não teve coragem de vir. Então, tiro meu chapéu. Eu vou deixar ele aqui, porque é de tirar o chapéu mesmo. Eu me proponho aqui, Tabata, a pergunta que você fez vai ser respondida no Instagram, Pablo Marcal 1, mas eu vou ler as 28 principais propostas para a cidade de São Paulo. Eu espero não ser deslegante com isso, mas a sua pergunta vai ser respondida logo após o debate. Eu vou aproveitar o tempo para o tempo disso. Eu vou pegar, são 28 propostas. A primeira chama-se COD, que é a Central de Operações Integrada de Dados, que é uma política anticrime que a gente vai fazer. Lembrando que o que você me perguntou vai ser respondido logo em seguida. O que eu quero que vocês entendam dessas 28 propostas é que as pessoas estão nos assistindo é por conta de propostas. Não é pegadinha. Aqui existe um circo armado. O circo ontem, num restaurante, decidiu que Nunes e Boulos e o Datena não viriam. Inclusive, você vai no meu Instagram agora, Pablo Marcal 1, eu não imaginava que eu teria acertado isso. Nós fizemos uma produção esse final de semana prevendo o que aconteceria aqui nesse debate e realmente aconteceu. Pode ir agora, nesse exato momento, para você acompanhar. Inclusive, na hora que terminar o debate, eu já respondo a pergunta da Tabata. Candidata, a senhora tem 30 segundos. Infelizmente, ficamos sem resposta, mas no mesmo tema. Não, não está. A gente tem aqui o Felipe Sabará, que coordena o plano de governo do Marçal. Inclusive, Marina foi pré-candidata vice-prefeita dele. Enquanto era secretário do Dória, homem forte do Dória, Felipe Sabará propôs distribuir ração para alimentar as pessoas mais pobres. Então, minha pergunta é, você concorda ou não com essa proposta do Felipe Sabará? Você concorda ou não em distribuir ração para as pessoas mais pobres? É, a segunda pergunta que vai ser respondida no Pablo Marcal 1, seguindo o plano de governo. Pausa aqui, pausa aqui. Vamos lá, duas coisas. Primeiro, é fake news aí, tá? Não era ração, era tal da Farinata, que inclusive é um projeto da igreja. Ele não inventou isso. Ele só ia ampliar, o Dória só ia ampliar um projeto que já existia. Agora, a estratégia do Marçal, isso mostra, cara, o despreparo, não só do Marçal, mas das pessoas que vão escolher ele como candidato. Por quê? Parte da habilidade que você tem que ter para você ser um dirigente, para você ser um líder, para você ser um prefeito, é não só você ter respostas para as coisas que vão te perguntar relacionadas à cidade, porque ele não tem a menor ideia de como resolver esse problema, essa é a verdade, mas também a capacidade de improvisação e de você agir conforme a demanda. De repente você está em um debate e te pergunta sobre isso. Cara, você tem que ter uma capacidade melhor para responder aquilo do que, depois eu te respondo. Cara, pelo amor de Deus, gente, não é possível que a gente vai estar em um país em que só conte a mitada. E de novo, eu não sou contra a mitada não, velho. Quer mitar, pode mitar, mas não pode ser só isso. O cara já falou assim, meu, dane-se que... não vou responder nada. Vamos dar umas mitadas aí e a galera vai gostar de mim. É isso. Vai lá. Não, eu quero falar sobre isso daí. Eu quero comentar os dois pontos. Primeiro, sobre a tal da ração que você falou. Isso daí é realmente uma fake news. Inclusive foi um projeto que à época foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo. Inclusive foi proposto por um vereador que era de centro-esquerda, que era o Gilberto Natalini. E depois o Dória sancionou e disse que implementaria isso. E isso seria uma ação, mais uma ali, para fazer com que as pessoas que não tinham absolutamente nada para comer tivessem mais uma opção. Ou seja, era um projeto ali para ajudar a erradicar a fome. Não tem nada disso de distribuir uma ração para as pessoas. Esse é um comentário bastante idiota que foi muito divulgado pela extrema-esquerda na época. E cara, eu vou discordar, Arthur. Eu acho que a estratégia do Marcel está correta. Sabe por quê? Os principais adversários deles são o Ricardo Nunes, Datena e Boulos. Principalmente o Boulos. O Datena nem tanto. A partir do momento que os caras tomam uma atitude de não ir no debate, eles também estão agindo estrategicamente. Eu acho uma pena. É óbvio que o que a gente gostaria de ver é um debate com todos os candidatos, todos eles falando muito mais de propostas, muito mais das cidades do que, enfim, a baixaria que tem sido. É óbvio que esse era o ideal. Mas a gente não vive no mundo ideal. A gente vive no Brasil, na civilização do espetáculo. Dito isso, os candidatos preferiram não ir no debate para eles não tomarem os cortes do Marcel nas redes sociais. Se eles não foram no debate por isso, o Marcel vai para uma estratégia totalmente diferente, que ele faz o seguinte, eu não vou participar desse debate, eu vou participar, só que sem participar. Eu estarei lá e eu não vou responder absolutamente nada e vou ficar lendo as minhas propostas. Eu acho ridículo isso. Isso é ridículo. Isso mostra como, infelizmente, o brasileiro não tem capacidade de avaliação. Cara, se você se propõe em um debate, uma pessoa faz uma pergunta educada para você, a pergunta da Tabata não foi nem atacando ele, foi a pergunta, cara, o que você vai fazer pelas pessoas que estão com insegurança alimentar? Depois eu te respondo isso. Pelo amor de Deus, cara, isso é de um despreparo, eu não estou falando que não vai dar certo. Pode ser que ele ganhe por causa disso, porque as pessoas são burras, as pessoas não conseguem avaliar que, cara, essa não é a resposta que você deseja de um prefeito. Agora, infelizmente, infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo de merda, né, cara? Vamos lá. Governo, vai ser uma política de pré-crime com análise, através de tecnologia para você mudar. O que acontece? Nós temos 28 propostas, o número desse candidato que vos fala é 28, agradeço de novo pela pergunta, ela vai ser respondida logo depois do debate da Veja. A questão de quem antecipa o governo, hoje a gente gasta bilhões de forma errada, onde? Na segurança, e a gente precisa inverter isso para gerar mais emprego, mais renda, e investir isso na educação. Segunda proposta é essa, eu já vou partir para... Acabou o tempo. Ok. Candidato, para quem que o senhor não vai fazer pergunta? Na verdade, sobrou a Marina Helena, que você pode fazer só. Sobrou não. Tem muita opção. Ela não é sobra aqui, não, ela é uma candidata, né? Não, 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 não quis me referir a sobra, só falar aqui. Pelo amor de Deus, o mundo está bem doido hoje. Às vezes a pessoa ouve uma palavra e já quer distorcer a renda. Bom, sua pergunta em 30 segundos. Marina, fale o que você quiser no seu tempo. Qual que é a graça, velho? Cara, ele está imitando o Fernando Power no debate do ano 2000. Primeiro, eu queria parabenizar Pablo Marçal e Taba Tamaral por estarem aqui hoje. A gente tem aqui, ó, três candidatos fujões. É isso mesmo, fujões. Quem deveria estar abrindo esse debate fazendo a pergunta era o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não veio aqui. Pior do que isso, gente, eles todos, os três, tanto Nunes, quanto Boulos, quanto Datena, assinaram um termo de compromisso dizendo que estariam aqui hoje e fugiram. Como é que a gente quer para a nossa cidade, para comandar a nossa cidade, alguém que tem medo do confronto de ideias? Como é que alguém que tem medo do confronto de ideias vai combater o PCC que está infiltrado nos transportes? Vai combater o crime organizado que domina a nossa cidade? Vai combater a corrupção dos contratos aqui na cidade de São Paulo? Vai combater o desperdício do dinheiro público? E vai combater aquilo que é hoje o maior problema do nosso país, que é a censura. Quem tem medo de crítica, quem tem medo de crítica não deve ir para a política. A política, gente, é o lugar de quem aceita a crítica e resolve problema, não é de quem corre de problema. Foi bem. Foi bem. Candidato, 30 segundos para a sua réplica. Ó, um fujão, dois fujões, três fujões. Entendeu, pessoal? Eles colocaram na minha conta isso, que eu sou um descontrolado, mas pelo menos sou homem para assumir o compromisso até o final. Existe um governo que está acontecendo agora, chama governo do Dória. É mais um fujão que quando mandou fechar tudo aqui nessa cidade foi para outro país tirar férias. Pausa. Bolos. Você foi lá encontrar com o fujão, né? Então, né? É incrível, cara, a gente não tem memória para porra nenhuma. E ainda postou, né? Postou, aí deu mal. Não, 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 fui aprender com os erros dele. Não, 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 na verdade o Dória está com o outro. É, vai lá, dá play aí. É incrível, cara. Nunes e Datena, se você não quer esses tipos de homens que não assumem seus compromissos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o M. Ah, três virou M, entendeu? Puta, não, que gênio, que gênio. Ah, nossa, esse cara tem que ganhar. Tréplica, 30 segundos, candidato. Bom, gente, eu vou dizer para fazer o M de Marina, Helena. É, é isso. Que vergonha lhe, é fundamental. É inacreditável. Realmente. Faz o M de Marçal, não, faz de Marina. Não, faz de Marçal, é de Marina. Puta que pariu, velho. Por isso que tem que fazer o R, cara. É, porque é isso aí. Vamos, quem agir, faz o R aí, ó. É isso, exatamente. Ué, tamo no game também, meu. Exatamente. E se a gente fizer o R de Arthur? Nossa, meu. Dá play aí. A gente está vivendo um problema muito grave no nosso país. A gente está vendo um judiciário que cala as pessoas, que faz questão de perseguir pessoas politicamente, que não aceita o confronto de ideias. Quem quer ser candidato não pode fugir do confronto. Isso é fundamental. Ó, pera lá. Candidata, a senhora pergunta agora para... É legal o tema da censura, acho importante os candidatos se posicionarem a favor da liberdade de expressão, blá, blá, blá. Agora, que porra que isso tem a ver com esse debate? Qual que é a função do prefeito da cidade de São Paulo no combate ao Alexandre de Moraes? Acho que até deve ter, porque assim, uma liderança política ela tem que se posicionar em relação a tudo que acontece. Você quer saber... Sim, mas não fazer isso o principal motivo, o principal mote da campanha. se posicionou, beleza. Beleza, já fez, mandou bem. Cidade agora, exatamente. Vai lá. Patamaral. Politicamente. Deputada Tabata, você defendeu o PL da censura. Tem até um artigo seu para o Estadão defendendo esse PL. Eu acredito que a democracia ela precisa da liberdade de imprensa. As pessoas devem, devem criticar aquilo que elas não concordam. E a gente não deve prender ninguém por conta de opinião. Eu queria saber de você, o que você acha dessa ditadura da censura do judiciário aqui no Brasil? Primeiro dizer que eu tenho sim orgulho de ser propositora, autora de uma proposta para que a gente traga mais regras para as redes sociais. Nunca vou defender que a gente fale do conteúdo. que a gente queira boicotar o que a pessoa pode dizer ou não. Mas falta transparência, tem muito financiamento na rede social que a gente não fica sabendo, post que é deletado e a gente não pode nem questionar, roubou o que existe e está propagando fake news. Então acredito sim, defendo, que a gente tem a regra na rede social para os grandes igual a gente tem na imprensa. Pausa, pausa. É mentira. O que ela está falando é mentira. O que ela fez é o seguinte, existe uma demanda mundial que são os tais dos princípios de Santa Clara para que você regule as redes sociais no sentido de proteger o usuário das empresas. O que o 2630 fazia não era isso. O 2630 objetivamente falava que você não podia fazer discurso de ódio. Discursos antidemocratos. Mas o que é discurso de ódio? Você não tem a definição. Então você está falando de um projeto de censura. E ela mentiu. Vamos ver se a Mariana vai saber depois. Permita-me só fazer um adendo, Arthur. Obviamente aí ela está mentindo porque ela está dizendo que ela está defendendo uma transparência nas redes contra posts que são deletados dos usuários. Só que na verdade ela defendia o PL 2630. O PL 2630 como você disse tratava de que discurso de ódio deveria ser apagado, de que discurso antidemocrático poderia ser apagado. Ou seja, a gente que na época defendeu o impeachment da Dilma Rousseff poderia ter as redes sociais deletadas e censuradas por defender um suposto ato antidemocrático. Então o PL 2630 além de censurar também privilegiava alguns principalmente a questão de direitos autorais a questão de jornalismo profissional ou seja, só os jornalistas profissionais seriam os verdadeiros detentores da verdade. Então isso daí que ela está dizendo é mentira. Ela mistura um discurso falso para tentar defender o indefensável que era o PL 2630. A Tabata tanto defende censura que ela inclusive processou um humorista que fez uma piada. Bruno Lambert, exatamente. Que é o Bruno Lambert. Processou dizendo que o cara fez uma piada que não deveria ser feita e etc. Sendo que o cara estava exercendo o trabalho dele num palco com pessoas aplaudindo e dando risada das pessoas dando risada das piadas feitas por ele. Então ela assim defende censura. Não vem com esse papinho mole aqui que não vai colar. Vamos lá. Pode fazer de fato para combater fake news. Trazendo o debate aqui para São Paulo é investir na educação. A gente tem uma população que cai muito facilmente em fake news. Infelizmente a gente lidera esse ranking no mundo. E é por isso que eu venho denunciando o quanto a educação de São Paulo caiu mas também venho batalhando para que a gente alfabetize tenha uma educação integral holística que forme nossa população para ter o que? Pensamento crítico que infelizmente parece que não querem isso. E só também pontuar a covardia de quem não veio aqui hoje. Querem pessoal que essa eleição seja decidida pelos partidos políticos em sala fechada e não por você eleitor que tem o direito de conhecer as propostas. Então essa mesma covardia que a gente está vendo especialmente de Nunes e Boulos a gente também veio aqui com o Marçal quando se recusa a responder as minhas perguntas e coloca tudo na rede social porque deve ter alguém lá pesquisando e formulando a pergunta para ele. Posso falar? Ela acertou no final, cara. É verdade. E agora a Marina Helena não vai lembrar do Bruno Lambert. Fala, você é tão a favor da liberdade de expressão que você meteu o Ministério Público para acabar com o emprego de um humorista. Exato. Vai lá. Judata para a sua réplica. Vamos ver. Tá com a faca e o queijo na mão aí. Hoje já existem duas leis. Você tem sim penas para quem ofende. Isso já acontece. A gente tem o marco civil da internet. O que a gente está vendo hoje no Brasil é um judiciário que está passando por cima do Congresso para prender e expulsar do país aqueles que têm opinião divergente das suas e fazendo perseguição política. Por isso, eu defendo a democracia, eu sou contra a censura e eu defendo o impeachment de Alexandre de Moraes. Aí ela mitou, né? Aí a galera... Uma das coisas que mais me preocupam com esses fóruns subterrâneos de internet é justamente a violência que a gente viu nas escolas e também o aumento do abuso sexual infantil. É por isso que a gente tem propostas tão claras para a gente preparar os servidores públicos para protegerem nossas crianças, saberem reconhecer um sinal de abuso, mas também que a gente tem propostas tão firmes para aumentar o policiamento comunitário, a segurança das escolas públicas, porque em terra sem lei, quem mais perde é o mais frágil.